Salve galera, estamos aqui no Mangueirão, está em peso aqui a turma do Grupo Vida Está aqui o Lima, setor de águas de Lindoia, está aqui o Edson, ó Edson, descalvado Está chegando aqui o Evaldo, Varginha, setor de Varginha, nosso amigo aí que entrou com nós aí agora Dormiu lá em Bragança hoje? Dormi lá em Bragança Muito frio lá não? Nada, está suando Está suando, é isso aí Então galera, vocês acompanham o próximo vídeo aí a respeito de excesso de bagagem e previsões de horário Previsões que o site te dá aí Se realmente é confiável, se você tem que seguir a risca e programar o próximo compromisso de acordo com aquela previsão lá, beleza? Então vai acompanhando o vídeo aí Dá um salve para a galera aí Ei pessoal, salve Inscreve aonde? Aonde que é para você se inscrever? No No canal? No canal Você me racha desse jeito Valeu galera Tamo junto Fala meus amigos do canal Muito bom dia Boa tarde ou boa noite para você que está assistindo o meu vídeo Motorista Araújo por aqui novamente Horário das 8 da manhã É... de São Paulo para Varginha Acabamos aí de sair da garagem Estamos indo aí para a rodoviária Ah, tiozão! Olha o tiozão ali, todo dia que nós sai aqui ele manda um tchau para nós Então galera, carro 18.032 Paradiso 1.200 aí, né? Da nossa frota aí Da frota da Bragança Grupo Vida Estamos aí na atividade para mais um dia de luta, né? Graças a Deus É... logo atrás ali Está vindo o nosso amigo Diego Lima Lá do setor de Águas de Lindóia Vou deixar um salve aí para o Diego Lima É nós dois na drobadinha hoje, hein? Dobradinha na Fernaldias, hein? Aí sim Galera, queria falar com vocês hoje aqui no vídeo É... uma coisa que aconteceu comigo ontem É... na verdade duas coisas Primeira coisa que eu queria falar É a respeito do excesso de bagagem Que aconteceu É... de um passageiro ontem E depois questões de previsões de horário Que o site Que o sistema lá onde você vai comprar a passagem Vai te passar Certo? Você não pode confiar cegamente nisso aí não Então Vamos lá o primeiro A primeira questão, né? Que é a questão da bagagem Eu cheguei em Careaçu Tinha um rapaz lá com bastante bagagem Mas bastante mesmo Aquele pessoal que costuma É... fazer... Armar barraquinha nessas festas, né? Nessas festas de rodeio, em shows E o cara tava lá com a tenda dele desarmada Tava com as mercadorias Tinha uns dois, três carrinhos lá Tinha bastante coisa E... Só pra ele eu teria que reservar um bagageiro Aí a hora que eu cheguei lá em Careaçu A agenciadora lá, né? A Meire Deixa eu dar um like aí pra Meire também A Meire tava meio assim Reciosa de vender a passagem Pra saber se eu ia levar ele ou não Entendeu? É... porque realmente tinha muita coisa Aí o que que acontece? Quando a gente chega e aborda o passageiro E vê aquele tanto de mala Aquele tanto de bagagem A gente já dá uma analisada Pra saber Se tem condições Se tem condições da gente levar aquela bagagem Se não vai dar nenhum tipo de transtorno Se não vai dar nenhum tipo de problema Entendeu? E a gente tem um procedimento a ser seguido Aí eu expus a situação pro rapaz Falei pra ele Ó, pra mim poder te levar Você vai ter que tirar outra passagem Como se fosse viajar duas pessoas Vai ter que comprar mais uma passagem Ou você vai ter Que mandar as suas bagagens Via encomenda Via setor de encomenda da empresa Certo? Aí ele pegou e falou pra mim Não, mas não tem como A minha bagagem tem que ir comigo A minha bagagem tem que ir comigo Ela não pode... Ela não pode ir depois não Aí eu falei pra ele Então você pega e... Você pega e... E tira outra passagem Pra gente poder Viajar tranquilo Sem problema nenhum Aí ele não queria não Ele não queria não Ele falou pra mim assim Não, eu não vou tirar É... Eu vou levar minha bagagem Não sei o que Não sei o que Ela foi pra ele Seu amigo Infelizmente É... O procedimento a ser seguido é esse Se você não tirar a passagem Você vai ter que curar o setor de encomenda É... Porque olha Expliquei pra ele Na hora que você ver O tanto de bagagem Que você tem aí Eu vou ter que reservar um bagageiro Somente pra você E esse é o procedimento padrão da empresa Infelizmente eu sou só funcionário Tem que cumprir minha ordem Que são passadas pra mim Aí por fim Não gostou Viu que não tinha jeito Acabou cedendo Ele foi lá Tirou a passagem Beleza Viajou Chegou aqui em São Paulo Tranquilo Desembarcou Tudo legal Se fosse pra ele mandar Vim em encomenda Ele ia pagar muito mais caro Entendeu? Ele ia pagar muito mais caro Sem contar que a bagagem Não ia vir junto com ele Às vezes ia chegar só hoje De manhã Que esse fato foi ontem Você entendeu? Então é muita coisa aí Que tá relacionada a tudo isso Então uma dica Uma coisa que eu tenho Pra falar pra vocês É o seguinte Quando vocês forem viajar Com excesso de bagagem Procure saber Qual que é o procedimento A ser feito na empresa Que você vai viajar Beleza? Pra você não ter Nenhum tipo de transtorno Nenhum constrangimento Na hora do seu embarque Beleza? Você vendo aí tudo certinho Não tem erro Que dá tudo certo Beleza galera? Então esse aí Tá uma questão Que eu queria falar com vocês Agora a outra questão É o seguinte Lá na invarginha Na hora que eu fui embarcar Rapaz precisava pegar Um avião em São Paulo Nove horas da noite Eu ia sair meio dia de lá A previsão que o site Deu pra ele Era dezessete e quinze Aqui no Tietê Só que eu falei pra ele Falei ó O negócio é o seguinte Previsão de site Não é confiável Você entendeu? Até a gente consegue Chegar nesses horários Que eles passam aí Mas isso aí É muito difícil É muito difícil O trânsito tem que ajudar muito O motorista tem que estar Bem animado Pra poder Rodar certinho Você não pode perder tempo Em rodoviária Às vezes conversando Com o motorista todo Desce pra tomar um cafezinho Atrasa nas paradas Então a viagem Tem que rodar Muito certinho mesmo Pra poder estar chegando Aí na previsão Que o site te dá Falei pra ele ó Se de tudo agarrar O máximo O máximo Cinco e meia Cinco e meia A gente tá lá no GT Aí ele falou Ah não Cinco e meia Tá ótimo Meu voo é só às nove Olha o Lima aí Olha o Lima aí Aí galera Beleza Vamos embora Só que Quando chegou lá em Cambuí Tinha um acidente lá Um acidente em Cambuí Aí acabou Que a gente ficou lá Duas horas e meia Parado no mesmo lugar Devido ao acidente É O acidente foi entre Estiva E Cambuí Aí quando a gente chegou Em Cambuí pro embarque Aí ele já veio falar comigo Falou Nossa motorista Olha pra você ver E agora Tô preocupado Aí eu falei pra ele Tá vendo Você vem me questionar lá A questão Da previsão Que o site te deu E olha aí pra você ver Como é que é A estrada é imprevisível Cara Imprevisível Aí falei pra ele Falei O que eu puder te ajudar O que eu puder agilizar Aqui Dentro aqui do meu limite Você pode ter certeza Que eu vou fazer Vou fazer pra te ajudar Aí beleza Saí de Cambuí Quando chegou em Camanducá É transparado de novo Obras Nossa Aí eu falei Agora o cara fica doido Aí cheguei Extrema Parou de novo Obras Novamente Eu sei que por tudo Pessoal Por tudo É Eu fui chegar aqui No Jaçanã Falei pra ele Descer no Jaçanã Foi pra ele Não entender Não tinha ter Cheguei no Jaçanã Dez pras oito O voo dele era nove horas Olha pra você ver A gente saiu meio dia De Varginha Aí Ele me agradeceu muito Falou que eu fui muito Prestativo Desci lá no Jaçanã Abri bagageiro Tirei mala pra ele Ele sentiu No decorrer da viagem Que eu dei uma aceleradinha Agilizei Não fiquei fazendo hora Na estrada E Acredito que deve ter Dado certo Pra ele pegar o avião Aí Até me deu um agrado Como se diz Na nossa língua Me deu ter um café Pediu meu pix Falou que ia me fazer Um Um pix lá Pra me dar um café Em reconhecimento Aí Eu ter ajudado ele Entendeu Falei pra ele Que não precisava Que não Fazia questão Que só dele Conseguir pegar o voo dele Pra mim já tava ótimo Mas ele insistiu Insistiu Falei Ah Então toma o pix aí Já que quer paga Fazer o pix Faz o pix Aí me deu 25 reais Tá bom demais Aí Como se diz Já tá bom Mas Que tenha dado tudo certo Pra ele lá E Que ele tenha conseguido Pegar o voo dele E Deu tudo certo Mas o que eu quero Falar pra vocês É isso aí Nunca questione Um motorista Nunca pressione Um motorista É Sobre Previsões De chegada Que o site Te dá O que o site Tá dizendo Lá É igual Tô dizendo pra vocês A previsão De chegada Mas pergunte O motorista Questione O motorista E pergunte Pra ele Qual que é a previsão Porque ele tá No dia a dia Ele sabe O que acontece Na estrada O que não acontece E o que pode ser Que possa acontecer Entendeu Porque a gente Tá no trecho Todo dia Então A gente tem uma noção E se você For pegar um voo Adiante Adiante aí Vá Tipo um horário Antes Do próximo horário Que tenha Dois horários Que sejam Pra você Não tá Tendo que Passar por esse tipo De aperto De horário Tem que estar passando Por esse medo De perder voo Porque Eu não sei Como funciona Lá no avião Acredito que deve Até perder a passagem Então Foi duas Coisas Que aconteceram Comigo Ontem Na viagem De ontem E Achei bem interessante Tá passando Pra vocês Questões Da bagagem E questões E das previsões De horário E E E E Esses Obstáculos Que a gente Tem na estrada Que acontece Acidente Obras Que podem Estar atrasando A viagem E atrasando O lado Se você tem Um compromisso Pra você fazer No seu próximo destino Beleza galera Então Antes de mais nada Já deixa o like No vídeo Compartilha Comenta aí Se você já passou Por alguma situação Dessas aí Que eu Passei aqui No vídeo Hoje E Não esquece aí De deixar o like Viu Deixa o like Pro motorista Araújo Beleza galera Então fica todos Com Deus Estamos chegando aqui Próximo ao Tietê E bora lá Carregar a turma Lá e Partiu Varginha Abraço a todos galera Motorista Araújo Agradeço mais uma vez Valeu Tamo junto Agradeço mais uma vez Tchau Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal